e olha povo meu o que que a a erosão faz ali abriu um buracão olha lá lá adiante umas moito de bambu gigante bambu comum aqui acho que é uma chácara olha que lugar gostoso olha isso peraí desceu do outro ângulo peraí só um pouquinho peraí olha meu povo essas coisas eu acho muito lindo eu acho lindo e gosto de de mostrar para quem não pode estar aqui olha que gostoso calmo sossego aguinha correndo um lugar até prazeroso um acesso até bom olha o que que é aquela estrutura ali meu povo me acompanhe comigo aí eu acho que fizeram um tipo de uma contenção para os cavalos não passar é que aqui o pessoal solta uns uns cavalos aqui nessas paragens pelo menos soltava né agora parece que andaram proibindo não pode ter mais cavalos solto nesses fundos de vale olha isso olha lá de onde vem a mesma aguinha da minha represinha era para ter mais chilapinha boa ou se é que tem dá pra ver não sei meu povo ali espinho uns bichinhos voaçando ali uns pezinhos de goiaba pezinho até grande mas é um silêncio é um sossego eu não sei até nem aonde que vai isso mas eu não vou me aventurar muito porque eu não conheço bem não é que é perigoso mas olha ali fizeram uma cerca de fita aqui ó e a aguinha tá lá ó olha lá onde vai é isso aqui quando dão uma chuvona pesada que junta água desses bairros todos aí pra cima meu povo esse aqui desce um um tonel de água olha que plantinha bonitinha vai se alastrando vai formando uma uma cama verde e pra cá ó vai longe ó vai lá pra cima eu tenho quase impressão que sai lá numa numa rua ali espera um pouquinho deixa eu adiantar mais um pouco aqui espera aí é meu povo eu vou retornar daqui não vou avançar não olha ali ó uns limõezinhos tem uns até verde vou ver se eu cato alguns aqui depois fazer uma limonada meu povo curte essa essa beleza aqui nesse nesse recanto escondido se gostarem por favor de um like se não são inscritos se inscrevam por favor e compartilhe com os amigos esse trabalhozinho simples que eu gosto de fazer aqui nesses meio dessas que saça pra mostrar pra vocês um grande abraço fiquem todos com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí